As mães que têm o direito à licença maternidade contam com a garantia de renda pelo período previsto em lei. Contudo, as mães pobres, sem direito à licença maternidade, por não terem emprego formal ou por qualquer outra razão, estão severamente desassistidas. Por esta razão, senhores senadores, senhoras senadoras, é que apresentamos um projeto de lei criando, no âmbito da natalidade, no âmbito da lei orgânica da assistência social, o projeto, o auxílio por natalidade. Embora privadas da licença maternidade, essas mulheres receberão ao menos o auxílio previsto pela assistência social. Pretendemos, assim, oferecer um benefício assistencial análogo à licença maternidade, ainda que de natureza jurídica distinta. Lamento, é verdade, que nem não possa alcançar um número maior de mulheres. Infelizmente, em seu artigo 22, a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, ela limita seus benefícios às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. Isso, é evidente, reduz em muito o alcance do auxílio por natalidade. Esperemos que, em prazo não muito longo, tenhamos condições de reformar a Lei Orgânica de Assistência Social, tornando-a mais generosa e ampliando o número de beneficiários. Mesmo com esse limite, porém, o auxílio por natalidade permitirá melhorarmos as condições de vida e de uma grande quantidade de brasileiras. Senadora, precisamos pensar nas milhares de famílias atingidas pela pobreza, que, além de não contarem com a segurança mínima de uma relação formal de emprego, estão excluídas da assistência social. Trata-se de uma omissão da sociedade e do Estado, e é a somissão que nós precisamos corrigir. O auxílio por natalidade representa um passo significativo nesse sentido. Acredito que outros passos serão dados. A erradicação da miséria, o mais enfático compromisso da presidenta Dilma, tornou-se hoje um compromisso de todo o povo brasileiro. Não pode o poder legislativo permanecer inerte diante dessa realidade. Obrigado, professor. É verdade.